Olha, a receita que a Valéria trouxe pra gente é um sonho. É um sonho. Olha que sonho. Última vez eu intimei a Valerinha e falei, eu quero sonho. Ela falou, então eu vou levar sonho pra você. Isso, e tá aqui hoje, ó. Uma delícia. Tá aqui hoje. Mas ó... Fica esse tempo então, hein? Nossa, isso que eu ia falar. Mas ó, não se empolga não, tá bom? A gente acabou de falar que a aula de dança emagrece mil calorias. Ixi, mãe. Então você vai comer um sonho? Come um. Um. Vai comer um prato com dez, né? Vamos começar? Vamos. Com a massa? Vamos começar com a massa primeiro, né, Lu? Então vai. Ó, pra começar aqui, são cem gramas de fermento biológico, tá? Dá quantos tabletinhos? Dá... Aqui dá dois, quatro, seis e meio, porque são quinze gramas cada tabletinho desse. Tá bom. Tá? No total, quantos gramas? Cem. Cem gramas? É. Aí nós vamos colocar o leite morno. O leite morno vai ajudar a dissolver o fermento, tá? Quanto de leite morno? É uma xícara. Pode pôr? Pode colocar. Só que, Lu, ele não pode tá quente, porque senão ele queima todo o fermento, aí a massa pesa e não cresce. Ah, é por isso? É por isso, tem que ser morno. Então morno que você fala é colocou o dedo... Tá ótimo. Colocou o dedo, sentiu que tá bom, tá bom. Sentiu que tá quentinhozinho, tá morno. É, vai lá e põe, mas se estiver muito quente, não coloca, senão queima. É o morno próprio para a mamadeira. Isso, pro bebê, né? Que daí não é quente. Pronto, resolvido. É, aí ele vai dissolver, ó, né? Porque o leite tá morno. Aí o que nós vamos colocar agora? O quê? Essa receita, ao invés do açúcar, nós vamos colocar o leite condensado. Ah, que... Claro, claro, lógico. É. Pra que açúcar? Se diz leite condensado na nossa vida, pra quê, né? Pra quê, né, Lu? É, então vamos pro leite condensado. Pode colocar. Quanto de leite condensado? É uma caixinha, tá? Só? Só. Porque colocar muito açúcar pesa massa e como já tem os recheios, são todos doces, aí vai ficar muito enjoativo, né? Tipo cheio, né? Tipo cheio, né? Aí não tem jeito. Entendi. Tá. Né? Tá. Leite condensado aqui. Ok. Uma caixa. Uma caixinha. Mexeu. Agora são dois ovos inteiros com duas gemas. Que é o que você tem aqui? É o que tem aí, tá? E o que você fez com as duas claras? As duas claras você pode guardar e bater, fazer um merengue, fazer uma omelete de clara, tanto faz. Suspiro. Aí cada um faz o que quer. Então aqui tem dois ovos inteiros e duas. Isso, e duas gemas. Gelas. Quebrou. São três agora colheres de margarina, tá? Pode ser a margarina... Tô boa de ajudar, gente? Tá ótima. Três colheres? Três colheres. Se for com sal, você não precisa colocar uma pitada de sal. Hum... Tá? Mas se não tiver, aí você coloca uma pitadinha. Pitada, gente. Não é uma colher, hein? É receita doce, né? Salgada. Verdade. Né? Tá. Olha lá, os ingredientes estão aqui. Só misturar. Agora, nós vamos pôr a mão na massa. Ó, aí eu coloquei a farinha e fiz uma esponja, né? O que que tá batendo nessa massa, Eva? Aí você tem que bater, ó. Gente, coisa linda. Ó. Olha. Bate. Aí você vai acrescentando a farinha aos poucos. Tá. Né? Até dar o ponto. No total, quanto? Ah, dá umas cinco xícaras, Lu. Quase, aproximadamente um quilo de farinha. Mas tem que colocar aos poucos, porque... Tá. Né? Se não, põe muito, aí fica muito pesada a massa. Ô, Valeria, e o que que é esse leite que você tem aqui, ó? Aí é o creme de confeiteiro que nós vamos fazer pra rechear o sonho. Esse daí vai uma lata de leite condensado, um creme de leite, duas colheres de maisena... Pode mexer? E uma gema. Pode mexer. Pode ligar o fogo, então? Pode ligar. Então, como é que é? Duas latas de leite condensado... Isso. Não, aí tá a meia receita. É uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, duas colheres de maisena e uma gema. Tá, e daí vai mexer até ele engrossar. Essa é uma opção que é... Uma opção. Que é o mais tradicional, né? Sim. O sonho de creme. Isso, fora o doce de leite, né? A goiabada, aí você pode estar usando esse. Ô, gente, na minha opinião, de goiabada é mais gostoso. Eu não sei de vocês. Qual que você gosta, Micael? Leite condensado. Leite condensado? Não. Leite condensado? Mas qual que é o de leite condensado? Leite de leite. Ah, doce de leite. Doce de leite. Ele ficou nervoso porque é tão gostoso. Aí dá pra fazer de outro tipo. Você gosta, Didi? Goiabada, eu também. E aí, Juju? Goiabada, Lidy? Doce de leite. Brigadeiro. Qualquer um que vem tá comendo, né, Lidy? Dá pra fazer de ninho também. Muito gostoso. Qual que é o teu preferido, Valerio? Ai, meu preferido. Não tem preferido porque eu não gosto muito, Lu. Quem? Gente, né? Não é normal, não. Essa mulher é, gente. Quem que não gosta de sonho? Não gosto muito, não. Não tem preferido. Tem um amigo meu, Luiz. Luiz. Ô, Luiz. Luiz, lá do galpão. Luiz, eu lembro do Luiz, quando eu dava aula pra ele, ele vira e mexe, ele fala do sonho. Não, porque eu vou lá comer um sonho. Porque eu falo, não vai comer sonho não, tem que emagrecer. Eu olho o sonho e eu lembro que ele era fanático por sonho. É, tem gente que gosta do sonho mesmo, né? É. Ô, Valerinha. Hum. Tá, e você vai sovar essa massa até quando? Agora eu vou sovar essa massa pra ela ficar uniforme. Qual é o ponto da massa? Essa daqui. Que você vai sovar ela e ela não vai grudar na mesa e nem na sua mão. No total, quanto seria de farinha aí até ficar desse jeito? Até ficar desse jeito, dá um quilo e meia xícara já dá isso aqui. Tá, aí você foi jogando aos poucos. Aos poucos pra não ficar... Ela tá macia e não tá grudando, ó. Não gruda no chino. Essa receita aqui, ela dá 30 bolinhas de 60 gramas cada. Que é essa pequenininha aqui ou essa grandona? Não, que é essa grande. São 30 unidades dessas. Tá, nossa, rende bastante, né? Rende bastante. Aí da pequena rende bem mais. Dá pra fazer uma festa inteira. Dá. Dependendo do número de pessoas, né? Ó, aí você vai bolear, vai colocar a mesa farinhada com todas elas. Só um pouquinho, ó. Já tá ficando grosso. Já tá engrossando. E aí? Isso pode continuar. Continua? Continua. Tá bom. Olha lá, boleei, vai colocar numa mesa farinhada, toda certinha, pra ela crescer. Tá. Tá? Vai ter que deixar até você pôr o dedo, descer e subir. Aí você vai colocar pra fritar. Tá. É frito. Então agora a gente não vai colocar? Não, porque nós temos que bolear todas. Galera, tá duro agora o negócio aqui. Nós temos que bolear todas e depois, ela que cresceu, aí sim, pode já fritar, tá? Quanto tempo ela cresce, mais ou menos? Ah, o quê? Depende hoje mesmo, o tempo que tá mais friozinho, ela demora um pouquinho mais pra crescer. Tá. Porque uns 20 minutos, por aí. Tá bom. Cresceu, apertou, afundou e subiu, tá pronto pra fritar. E óleo? Bem quente. Morno. Ah, morno? Se for quente, ele frita, queima por fora e por dentro fica cru. Ah, vá. Uhum. Morno. O leite é morno, o óleo é morno. Se o... Mas a receita é quente, meu velho. Tá, e agora? Aí, ó, o creme. O creme já tá pronto. Já tá pronto. Mexeu, né? Olha lá. Aquele tradicional, normal. É o creme de confeiteiro. É. Aí nós vamos colocar ele no refratário. Tá. Tá, então vamos, Lu. Tem segredo na hora de rechear ou não? Não, aí você, ó, tá vendo? A bolinha frita, tem que deixar assim, ó, olha só. A maciez, ó, por dentro tem que tá bem... Nem parece que foi frito, gente, de verdade, porque é muito seco. É bem sequinho. Tá. Qual que você quer experimentar? Goiabada. De goiabada. Ó. Aí você passa no açúcar de confeiteiro ou no açúcar... No açúcar... É... Aquele... É. Refinado. Tanto faz. Diz a lenda que os pequenininhos a gente põe inteiro na boca. Diz a lenda, mas é só lenda, porque eu não vou fazer isso. Olha a maciez. Valéria. Tô em dúvida. Preciso comer mais um pra tirar a prova real. Qual, Lu? Doce de leite, creme, brigadeiro... Creme. 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 Não preciso tirar a prova, gente. Preciso comer mais um pra ver se é bom mesmo. E agora tá quente. Olha isso. Olha isso. Dibir, olha o zoninho. Nossa, Valéria do céu. Minha linda. Dá um beijo. Muito obrigada. É maravilhoso. A massa dele é perfeita, na minha opinião, tá? É uma das massas de sonho mais maravilhosas que eu já comi até hoje. Ai, que bom. Verdade. Muito obrigada mesmo, tá bom? Agora eu te faço uma pergunta. Qual é o sentido da vida? Hum? Responde, vai. Vou te dar três segundos pra pensar. Não fala não, Valéria. Qual é o sentido da vida pra você? Sabe qual que é o sentido da vida? É pra frente. Pensa nisso, tá? A gente se vê amanhã às duas da tarde. Tudo que você fizer, faça com amor. Tchau.